Excelência, eu aqui estou retirando de pauta o processo 11.505 de 2018. Fui até alertado aqui no começo, antes da sessão, pela doutora Estela, em razão do seu potencial impedimento para o processo, e assim fiz o aviso lá para que fosse colocado em primeiro lugar para que nós relatássemos. Mas ele foi indevidamente pautado, porque quando a pauta foi, ele foi com um clipse junto com outro e pautou. Esse processo ainda não foi objeto de análise pelo nosso gabinete. Assim que for, será efetivamente pautado. No mais, Excelência, acredito que minha pauta de hoje esteja esgotada. Como o senhor Otávio Lessa, integrante de outra Câmara, está aqui para efeitos de código em votação, não tem processos, está franqueada a palavra para quem queira fazer uso. Não tendo quem queira fazer uso, está encerrada a sessão. Mais uma vez, agradecendo o comparecimento, a diligência do curso de Otávio Lessa, ao tempo em que convido vossas excelências. E se vossas excelências estiver na próxima quarta-feira, o convite vai ser formalizado normalmente, para que nos ajude aqui na nossa tarefa desta segunda Câmara. Muito obrigado. Obrigado.